Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E aí, já agradeceu a Deus por o dia de hoje? Já? Que bom. É assim que tem que fazer. Agradecer a Deus todos os dias pelos sintas e fatos estar vivo. Quantas pessoas teriam estar no teu lugar, infelizmente, onde estão, não é verdade? Hoje, essa mensagem vai para você. Deus manda dizer que uma porta muito grande se estabelecerá na tua vida. É isso mesmo. Você sabe aquilo que você está pedindo para Deus todos os dias? Você fala assim, Deus me ajuda, Deus abre aquela porta de emprego, Deus abre a porta daquilo que eu estou te pedindo. A porta é que Deus. Eu não falo nem uma porta. É uma porta, uma janela, um portão, é tudo. Isso é verdade. Pode ter certeza disso. Deus, ele, não demora. Presta atenção. Ele não demora, ele capricha. Você vai ver, pensa o que vai ser. O pessoal vai até ficar de boca aberta. Tanto que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu peço a você, tenha um pouquinho de calma. Às vezes, a gente fala assim, ah, Deus, por que que está demorando? Por que que está demorando? Poxa, caramba, quero tanto agora. Calma. Espera. Você sabia que quando a gente espera em Deus, coisas boas acontecem? Você sabia disso? Então, calma. Você vai ver, a bênção que vai chegar na tua vida vai ser extraordinário. Esta é a palavra extraordinário que Deus vai fazer na sua vida. mas eu peço a você, um pouquinho de calma. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, vão fazer esse vídeo chegar para mais e mais pessoas que precisam de uma palavra de conforto, ok? E outra coisa, se você quiser, se inscreva aqui no meu canal, ok? Que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te guarde e que toda a tua vida dê certo. Em nome de Jesus, com certeza vai dar, ok? E lembre-se, você é uma pessoa incrível. Você é maravilhoso. Você é abençoado. Acredita em você. É isso mesmo. Acredita em você. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai. Acredita em você. Você pode tudo, ok? Que Deus te proteja, te guarde, te ilumine, que toda a tua vida dê certo. Em nome de Jesus, com certeza vai dar, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. E fique à vontade para falar o que você quiser. Esse canal é meu e esse canal ele é nosso, ok? Deus te abençoe.